Você sabe quem foi a primeira escritora do Brasil? Sabe também que ela era negra e abolicionista? Vem junto que no caminho eu te conto. Oi gente, meu nome é Messias Martins e você está no Litera Negra, o rolê do povo negro na literatura. Essa semana chegamos aos mais de 2 mil inscritos no canal e eu quero agradecer de coração a todos vocês e também se você não é inscrito ainda, não fica moscando, se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder os próximos vídeos, segue a gente nas redes sociais também, Facebook Litera Negra, Twitter e Instagram, e fica até o final do vídeo que a gente tem uma novidade para vocês. O Litera Negra está na pista com a missão de popularizar a literatura dos autores negros e autoras negras. E você pode ajudar a fortalecer o canal através do Apoia-se, uma ferramenta de colaboração coletiva onde a partir de R$1 por mês, vocês podem estar ajudando na manutenção e no fortalecimento do canal. Mas se no momento você não está em condições, não se aperta, você pode nos ajudar deixando seu joinha nesse vídeo e também compartilhando com toda a torcida do Babu e da Thelma. Daniel e Marcela, o que tem a ver? Já falamos aqui no canal sobre a saga de Tosan Louvetu e seus revolucionários haitianos em busca de seu sonho de liberdade. E também do medo negro que se espalhou por toda a América com senhores de escravos perdendo o sono com medo de perderem a cabeça ou até mesmo serem usados de lenha para as fogueiras, assim como aconteceu na Revolução Haitiana. Também já falamos dos revolucionários africanos que uniram o marxismo, a luta antirracista e a luta anticolonial para formarem um megazord que abalou as estruturas do imperialismo no século XX. Também já teve Frantz Fanon e a sua crítica à necessidade de descolonização do nosso pensamento, assim como também já teve um mergulho na vida e na obra de Angela Davis. No último vídeo lembramos também que o sangue, suor e lágrimas de milhões de africanos e seus descendentes regaram e fizeram florescer diversos focos de resistência por toda a América. No vídeo de hoje vamos falar de mais um desses focos de resistência. A autora Maria Firmina dos Reis nasceu em São Luís do Maranhão, provavelmente no ano de 1822 ou 1825. Algumas pessoas divergem em relação à data do seu nascimento. O que sabemos é que no ano de 1847 ela é aprovada em primeiro lugar em História da Educação Brasileira, uma espécie de especialização na área de educação, recebendo o título de Mestra Regia. Maria tinha apenas 22 anos e sua mãe queria que ela fosse receber a nomeação de palaquim, uma espécie de cadeira portátil que era carregada por escravizados. Mas ela prontamente se negou e insistiu em ir a pé, dizendo à sua mãe que o negro não é animal para que se vá a qualquer lugar montado negro. Em 1880, Maria Firmina dos Reis cria a primeira escola mista e gratuita do Brasil, na cidade de Guimarães, no Maranhão. Além de atuar como professora, Maria também se dedicou à carreira de escritora, tendo publicado diversos poemas, contos e livros. Sendo que o seu mais popular é esse livro aqui, Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Esse livro é uma edição da editora Zouk, e foi publicado em 2018. Tem três artigos sobre Maria Firmina e também sobre o livro Úrsula, além do próprio romance. Vou ler para vocês um trecho dele aqui, que tem logo aqui na parte de trás. Meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. Trinta dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida, passamos nessa sepultura até que abordamos as praias brasileiras. Para caber à mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé, e para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como os animais ferozes das nossas matas que se levam para recreio dos potentados da Europa. Davam-nos a água imunda, podre e dada com um esquinhez, a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim e que não lhes doam a consciência de levá-los à sepultura asfixiados e famintos. Agora vamos colocar um detalhe bem grande aqui. Úrsula pode ser considerado o primeiro romance de autoria negra e feminina no Brasil, além de ser a primeira obra nacional de cunho expressamente anti-escravagista, publicado em 1859 na cidade de São Luís, no Maranhão. Podemos dizer também que Úrsula é um romance sobre a história de dois jovens. Contudo, o que mais impressiona, tendo em vista a época que ele foi escrito, é o tratamento que os escravizados recebem no enredo da obra, o que só evidencia para a gente o quanto Maria era uma autora extremamente engajada com a abolição da escravidão no Brasil. Entre esses personagens encontramos Túlio, que foi escravizado até conseguir conquistar sua alforria com a ajuda de Tancredo e também Suzana, uma africana que foi sequestrada e trazida para o Brasil dentro do porão de um navio negreiro, deixando para trás marido e filha. Precisamos ter em mente, como eu disse para vocês, o ano da publicação desse livro, o 1859, ou seja, quase 30 anos antes da Lei Áurea. Para os desavisados, essa obra pode parecer o romance entre dois jovens brancos, mas os diálogos entre Túlio e Suzana nos apresentam por toda a obra o cotidiano da escravidão e suas violências. Maria Firmina dos Reis, que assinou essa obra como Amaranhense, encontrou na literatura uma forma de expressão artística, mas principalmente política. A obra de Maria Firmina demorou para ser resgatada, o que nem de longe se trata de uma coincidência. Inclusive, podemos observar semelhanças entre o apagamento do seu nome na história com o que aconteceu também com diversos outros intelectuais negros. Conta aí pra gente, quais intelectuais negros você conheceu na sua época de escola? Foi só em 1962 que o bibliógrafo Horácio de Almeida localizou um exemplar de Úrsula e identificou a autoria como sendo de Maria Firmina. Apesar do potencial transformador da obra de Maria Firmina, sabemos que ela morreu em 1917, cega e pobre. Anos antes, em 1887, Maria publicou o conto A Escrava, no qual descreve uma participante ativa na luta abolicionista. No ano de 1888, no ano da abolição, ela publica o hino A Libertação dos Escravos. Vou ler pra vocês. Salve, pátria do progresso! Salve, salve, Deus a igualdade! Salve, salve o sol que raiou hoje difundindo a liberdade! Quebrou-se, enfim, a cadeia da nefanda escravidão. Aqueles que antes oprimias, hoje terás como irmãos. Como eu disse pra vocês, esse hino foi escrito em 1888, onde não só Maria Firmina, mas diversas outras personalidades acreditavam que a Lei Áurea e o início da República traziam novos tempos pro Brasil. Tempos de liberdade e de inclusão social. O tempo, porém, iria nos mostrar que isso estava bem longe de ser uma realidade. Na pintura A Libertação dos Escravos, de Pedro Américo, de 1889, nos é apresentada uma Isabel caracterizada de divindade grega, e a Lei Áurea parece lembrar uma providência divina. Os escravizados, num movimento constantemente repetido, se ajoelham e agradecem, como se a liberdade fosse um presente, e não uma conquista. A escravidão é simbolizada como um diabo negro. Deixando essa bizarra alegoria de lado, o fato é que a Lei Áurea foi criada como um projeto que prometia a libertação definitiva da população escravizada no Brasil, pondo um ponto final à instituição que, por mais de três séculos, marcou de forma profunda a vida cotidiana e privada no país. Porém, suas poucas linhas não indicavam nenhum tipo de ressarcimento à população negra. Aquela que foi a mais popular e também a última lei do império, não foi capaz de compensar de nenhuma maneira os ex-escravizados pelo seu passado de privações. Num contexto que prometia liberdade e inclusão, o que se viu foram novas formas de exclusão social, cujas consequências estão ainda hoje presentes no racismo estrutural que permeia todo o território nacional. Liberdade continuou sendo um troféu muito difícil de conseguir e mais difícil ainda de se manter. Os anos que antecederam aquele 13 de maio foram marcados por intensa agitação social, rebeldia de escravizados nas fazendas, fugas individuais e coletivas. O fato é que, em 1888, havia alguns poucos milhares de escravizados no Brasil. Mas as bases institucionais que afirmavam a condição de propriedade de uma pessoa sobre outras continuavam mantida. O que sabemos é que a princesa Isabel só assinou essa lei depois de muita pressão. Pressão dos dois lados, tanto do movimento abolicionista quanto dos senhores de escravos. Multidões se reuniam em diversas cidades do país naquela tarde de 13 de maio, comemorando o que parecia ser a vitória do movimento abolicionista contra as forças que insistiam na manutenção da escravidão. Fogos de artifício estouravam no céu e iluminavam a terra à noite. A festa era motivada não só por causa daquele que parecia ser o golpe definitivo contra os mais de 300 anos de escravidão que assombravam o Brasil, mas também pela promessa de que, dali em diante, dias melhores viriam. O futuro chegou e ainda usamos correntes, escravizados através do tráfico de entorpecentes. Nos empurram todo dia goela abaixo. Ódio, medo, desespero, incentiva a violência. Dizem que somos bandidos, mas quem mata usa a farda e exala despreparo e truculência. Cada beco da cidade guarda um pouco da guerra, um projeto que acerta, um projeto que erra. Parece cocaína, né? Mas é só tristeza, onde nos olhos de quem só conheceu pobreza. É só você olhar quem tá morrendo. É só você olhar as mães que estão chorando pra você ver que essa guerra tem sim um motivo e tem sim um vencedor. E não é a gente que tá ganhando. Então, gente, a novidade que eu falei pra vocês no início do vídeo é que agora vocês podem adquirir alguns livros que vocês veem aqui no canal e outros também através do Instagram pelo arroba sebo do literanegra. Não vai ter esse livro aqui, o Úrsula, porque ele é emprestado de uma amiga, Clarissa. Muito obrigado, Clarissa, pelo empréstimo. Gostei muito da leitura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você já conhecia Maria Firmina dos Reis antes e se você também já viu algum booktuber com a careca mais bonita e mais reluzente que a minha. E eu não posso terminar esse vídeo sem dedicá-lo nesse mês de março a todas as mulheres negras, trans e trabalhadoras pelo 8 de março. Sei que não é o meu lugar de fala, mas eu sei o que é ser filho de uma mulher negra e com 12 anos saiu do interior de Pernambuco e foi trabalhar como doméstica em Recife e depois em Olinda. Sei também o que é ser irmão de uma mulher negra e também sei o que é ser companheiro de uma mulher negra. Sei também que desde os tempos imemoriáveis, as mulheres negras são o motivo e a razão do povo negro continuar existindo e resistindo. São essas mulheres que permanecem apesar da solidão, apesar de muitas vezes serem chamadas de loucas, apesar do cansaço e do peso do cotidiano, apesar de seus homens, filhos, maridos e irmãos serem as principais vítimas da brutal violência policial. A vocês dedico esse vídeo e em memória de Cláudia e Marielle, presente agora e sempre. Ubuntu e viva o rolê do povo negro na literatura.